Eu tenho a honra de chamar aqui ao palco a minha amiga e irmã Linda por natureza e toca como ninguém, canta como ninguém É uma atriz maravilhosa, tudo que ela faz é muito bem feito Então eu queria que vocês recebessem com muito carinho Lucy Alves! Lucy Alves, eu sou seu fã E eu sou sua fã Pra onde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, viver longe assim Pra onde você for, eu quero ir com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, viver longe assim Me leve na cabeça, ou antes que esqueça Você pode me levar na fotografia Vou se escutar No rádio uma canção Se lembra, coração Se lembra, coração Louvre uma canção Eu sou seu fã Que maravilha, Balão Que maravilha, Balão Obrigada, meu irmão Obrigada, meu irmão Foi aqui Onde você for, eu quero ir com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, viver um dia assim Me leve na cabeça, ou antes que me esqueça Você pode me levar na fotografia Ou se escutar no rádio uma canção Se lembra coração Se lembra coração Se lembra coração Se lembra coração Meu coração tá pra sempre esse momento aqui, hein? Que massa, Valdão!